Música Tive aula com vários guitarristas Cândido Serra, Mozart Mello Rui Salemi Ah, um monte Uma pitada de Frank Zappa E muita diversão Esse é o som do Rainer Tancred Papon Música 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 A gente montou uma banda Música 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 Fábio Música Fábio Massari Esse estradeiro do rock and roll Já passou por vários programas de TV Ele é o VJ dos clássicos Música Sobre alguns nomes citados Música O resultado é realmente superlativo O resultado é realmente superlativo Então é um dos caras que você pode dizer Que é zapiano Sem estar forçando a barra Quer dizer Você tem toda a pegada técnica Instrumental E você tem uma espécie de humor Pelo menos nos títulos das músicas Que tem muito a ver com o humor Sarcástico do zapa E é um cara também Na dele No sentido de que Não tem muito interesse Em se envolver com os meandros Do mercado Do disco Ou algo parecido É um cara que tem que estar Na independência No sentido de que É um cara que quer ser livre Para fazer a sua música 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 É um cara que ele sempre tenta fazer arranjos magníficos E tem o seu jeito único de tocar guitarra E tem o seu jeito único de tocar guitarra Basicamente isso E o cara é um workaholic Ele fez 67 discos se não me engano Em 27 anos de carreira Isso ninguém fez Acho que ninguém fez isso Assim discos com qualidade Música 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 Em algum momento Um disco do Zappa Chegou na mão dele Devidamente carregado ali das informações E com o Zappa tem muito isso Tem muito amio deixe Mas por parte dos músicos tem sempre um envolvimento Uma vez que você vê que o caminho é aquele Acho que no caso do Rainer foi isso Acho que no caso do Rainer foi isso Uma vez zapiando Zapiando forever e intensamente E aí estudo, viajar, assistir show Acho que ele fez um pouco de tudo isso Mas acho que é coisa do artista mesmo Mesmo que não tivesse viajado Acho que de alguma maneira ia estar fazendo o que está fazendo Hoje em dia Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí